Próxima paragem, Museu do Carro Elétrico Ela disse a mim que não se sente nada melhor, não vai tirar o médico, não vai tirar o médico Ela disse a mim que não se sente nada melhor, não vai tirar o médico Próxima paragem, Picalho Próxima paragem, Picalho Próxima paragem, Picalho Próxima paragem, Picalho Próxima paragem Próxima paragem, Picalho 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 Próximo parágrafo, Sessão, Zona C10. 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 O que é que tem mais toalhas? Próxima paragem, Cantaranda Próxima paragem, Engraja da Foz Próxima paragem, Engraja da Foz Próxima paragem, Senhora da Luz Próxima paragem, General do Vinícius Próxima parada. Praia dos Inglêsos. Próxima parada. Praia dos Inglêsos. Próximo parada. Sim, eu vou filmar. Próximo parada. Próximo parágrafo. V quatro caras. Volna. Próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Praia da Luz. Peripolha. Aparecí com gente. Persona. Querido, pessoal. Próximo parágrafo. Parágrafo. Ouvje. Para mim. E a gente。 Você tá assistindo? Esp na 19632204. Próxima parada. Praia do Bonde Aranha. Próxima parada. 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 Próxima parada.